muito boa noite gurizada então hoje é dia 1º de maio dia do trabalhador agora é 10 e 53 da noite certo eu esperei fechar o mês para vir aqui e fazer um vídeo sobre o meu relatório de ganhos e perdas do mês de abril que eu fiz no mês de fevereiro o método foi lançado em fevereiro eu fiz de fevereiro eu fiz de março e fiz de abril fiz de abril não hoje estou fazendo esperei fechar o mês né tivemos uma perda dia 26 e uma acho que dia 29 foi segunda-feira a segunda-feira foi bem pequenininha foi de 200 pontos que deu 40 reais mas a do dia 26 foi grande foi de quase 6 mil pontos dá mais ou menos 1.200 reais para quem estava operando com um contrato tá eu já sei que vai ter um monte de haters que vai abrir um bocão e a 1.200 para um contrato não mas é que a gente vinha ganhando já há 50 dias sem parar né 50 dias ganhando 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 então é para o bom operador entender que quanto ganha ali seus 10 mil digamos é o que eu faço eu tiro dois terços disso e guardo esse eu não entra mais para bolsa porque meu dinheiro não se não ia apostar no cassino ia por uruguai apostar no cassino e roletas as velhas seja conforto então o que eu faço sempre eu tiro um terço do meu plano dois terços do meu ganho estes dois terços não voltam mais para bolsa e esse é para mim viver para mim gastar em outras coisas e um terço eu realoco na bolsa para que eu possa tá operando e aí eu vi muita gente ao longo de 50 dias que veio método pegar e ganhava hoje dois três mil e colocava amanhã porque acreditou que o método era infalível sempre diz que o método não é infalível haverá dias de perda e isso já era uma coisa que iria acontecer porque o método normalmente dá uma perda por mês em média não com tantos pontos que nem deu esta perda aí né dá que nem foi de segunda-feira ali 200 pontos 400 pontos 600 pontos alguma coisinha não dá para não dá para isso aqui é bolsa de valor tá não tem garantia de sucesso nenhuma ninguém tem garantia de nada todo mundo é o homenzinho sabe que quando entra para bolsa de valor não sei que não o cara que não quer correr risco tem que ir lá ir para a fila do emprego arrumar emprego para ganhar mil 1500 por mês 2000 esse é garantido e mesmo assim não tem garantia porque a empresa pode quebrar no meio do mês e tu também não receber nada nem Deus da garantia da vida de ninguém imagina que a bolsa de valor vai dar e quando o cara entra para bolsa de valor tem lá todo um questionário tem que ser respondido para te poder operar mercado futuro que a bolsa quer saber se realmente tu tem noção do que está fazendo então todo mundo sabe né o que é bolsa de valor e sempre sempre existirá perdas tá eu perdi mais de 60 mil reais na sexta-feira eu confio no meu método entrei alavancadíssimo no meu método entrei fora eu cometi um erro grave eu vinha operando lá vamos dizer com 10 20 contratos por dia não sei lá quanto eu mudo todos os dias e aí nesse dia eu entrei super alavancado bem no dia da perda foi uma indisciplina minha mas tudo bem faz parte eu entendo é bolsa de valores olha eu já perdi tanto na bolsa já ganhei tanto bolsa de valor é assim se o cara não perder na bolsa ele é um mentiroso porque que nem tu andar de moto tu nunca caiu tu nunca caiu um dia tu vai cair e na bolsa se tu nunca perder um dia tu vai perder é impossível um cara que vive de bolsa que opera sequencialmente nunca ter perdido é só uma questão de ter um contrário delas isso é normal o importante é no final do mês tu fechar com consistência ou no final do ano tem operadores que operam muito pesado mas isso ocorre com ações os cara eles não se preocupam se perdem um mês ou outro importante no final do ano ter conseguido aquela rentabilidade então são modalidades diferentes então tem que entender que bolsa de valor é isso e se quando tu perde eu vi muita gente que perdeu e ficou chateado e tristecido e tudo mais mas assim ó se tu não tiver condição de segurar uma perda e entendê-la tu não vai ter condições de operar no mercado daí tu nasceu para ser funcionário infelizmente essa é uma verdade eu tô aqui não para falar o que vocês querem ouvir para falar o que vocês precisam ouvir certo quem não gosta do canal não se agrada do que eu falo pode se desinscrever pode dar desligar e ficar à vontade e pode procurar outro canal tem milhares de outros canais excelentes no youtube para que a pessoa possa estar buscando ótimas instruções certo então eu não vou vir aqui nunca ai tá passando a mão na cabeça de ninguém bolsa é para pessoa forte se tu não é forte não é para ti até eu vendo o curso né vamos deixar claro isso eu sempre deixei claro tudo aqui sempre fui muito transparente se tu não está pronto para perder não não eu quero entrar só para ganhar não compre o meu curso porque meu curso não é infalível se ele fosse infalível estava multi trilionário essa hora eu era o homem mais rico do mundo e não estava aqui fazendo vídeo às 11 horas da noite estava estava pelo mundo viajando então eu tô aqui eu faço vídeo eu ganho do youtube eu tô aqui trabalhando nesse momento eu tô passando informações para vocês então assim ó não compre o meu curso se tu não sabe do que se trata a bolsa de valor tu não sabe que vai ter perda que tu vai ganhar tu vai perder e outra coisa muito importante também tá que eu não tenho muita gente fecha os olhos com essa parte todo mundo é um homenzinho e é bom na hora de ganhar na hora que perde aí vira tudo a casaca e daí já muda a postura eu sempre fui homem de assumir os meus erros eu quando eu perco eu sempre me responsabilizo bato no peito porque eu sou homem não sou merda não sou bosta para responsabilizar os outros sou sempre fui homem desde criança era moleque e assumir os riscos até dos outros cometi um erro não eu foi meu é meu isso é coisa de homem eu sou vencedor e vou sempre vencer na minha vida posso quebrar amanhã dali um mês dois eu me eu me ergo de novo e eu já li sobre isso uma pessoa que justifica seus erros em cima dos outros é uma fracassada que sempre será uma fracassada e tu sendo fracassado tu reflete isso na tua conta bancária também certo então sempre preste muita atenção na hora que tu justificar teus erros tuas perdas e tudo mais por causa mas foi por causa de não sei quem ou por causa da natureza ou por causa do vento por causa da chuva o errado é sempre tu se tu não quer entender isso eu acho que tu tá até no canal errado até tem uma situação de um livro que eu li Donald Trump hoje atual presidente dos Estados Unidos e imagina que ele é o presidente tô meio por fora não vejo TV tanto tempo ele sempre foi um cara rico né bilionário não é milionário ele é bilionário teve uma vez que ele que diz que o indivíduo que é rico e tem a mentalidade rica ele tende a a a jamais ser pobre pode estar sem dinheiro quebrado que é uma situação é temporária ser pobre e mentalmente pobre é uma situação permanente para a vida toda e Donald Trump perdeu toda sua fortuna uma determinada vez na vida dele ficando a zero zero sem nada e ele mesmo fala num trecho que eu vi outro dia que eu li que um morador de rua e um mendigo foi foi dar um dente nele pedir uma grana e ele não se deu se não deu mas ele pensou na hora assim esse cara hoje tem eu não me lembro se era 2 milhões ou 2 bilhões ele tava devendo né então vamos dizer que fosse milhões aí ele falou assim ó esse mendigo tem 2 milhões de dólares a mais que eu hoje ou melhor esse mendigo é 2 milhões de dólares mais ricos que eu mais rico que eu hoje porque ele tava devendo além de não ter nada ele tava devendo 2 milhões ou 2 bilhões de dólares só pra vocês terem ideia e o cara dois anos depois recuperou toda a sua fortuna por quê? Porque a mente a mente de uma pessoa criativa inteligente e pra frente vai e busca de novo um fracassado jamais o fracassado ele se apoia em outro fracassado e assim ele vive a vida dele sempre fracassado muito bem vamos lá então vou mostrar pra vocês aqui a minha perda de sexta-feira que muita gente pediu e eu não tive tempo de fazer o vídeo porque essa internet foi só instalada vocês podem ver que a câmera tá boa porque é o computador é o meu computador da mesa aqui então só com a internet de cabo consegui ligar foi ter nada ontem então só consegui fazer mas eu esperei o mesmo virar pra mostrar pra vocês porque muita gente achou que eu não estava operando meu método e que eu não tinha perdido dinheiro nesse dia se enganou perdi sessenta e poucos mil reais e eu vou mostrar agora pra vocês tá deixa eu fechar aqui ó foi dia vinte e seis certo eu já sei que já tem nego dizendo ó lá ele ganhou dinheiro calma eu ganhei dinheiro porque eu negocia ações nesse dia tá então eu terminei o dia aqui eu ganhei cento e dezoito mil perdi setenta e dois mil mas fiquei quarenta e seis mil positivo tá mas vamos ver lá no mini índice quanto que foi meu prejuízo aqui meu prejuízo sessenta mil deixa eu olhar botar aqui que eu gosto de olhar o olho tá sessenta mil quinhentos setenta e dois eu perdi no mini índice naquele dia de sexta-feira tá então não fiquei ileso operei assumi meu prejuízo não justifiquei nada ai a culpa é da bolsa é do banco é culpa é minha ou eu opto por isso aqui ou eu opto por tá trabalhando lá no supermercado no ponto de gasolina lá é garantido meu salário eu tomei tudo meu pequeno gafanhoto que tu fizer a culpa é tua não existe culpa de ninguém tu tem que ser sempre responsável pelo teu erro pelo teu acerto porque quando tu acerta tu quer que a responsabilidade seja tua pra te ser reconhecido né quando tu erra também é assim não existe ninguém ninguém é responsável e pelo erro de ninguém e não teve erro isso aqui foi uma perda que deu e fazer o que é assim que é a vida eu perdi também agora vou demorar para recuperar demorar bastante enfim tá então tá aqui minha ó deixa eu tirar a tela não vou dizer que ele tá botando em cima e não sei o que perdi sessenta mil reais aqui tá e no dia acabei tendo um pequeno lucro aqui que não foi tão pequeno assim acabei fechando com lucro de quarenta e seis mil tá e mostrar para você então este mês para ficar claro mês de abril fechei com prejuízo grande no minis agora amanhã amanhã tem bolsa mas vou estar operando e a vida que segue não tem que fazer tá vamos então aqui mostrar para vocês o mês como que fechou então no total aqui vamos colocar dia primeiro aqui ai 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 muito bem deixa ele carregar aqui mas eu quero colocar quero colocar o menino se ele tá carregando tá poxa internet eu comprei uma internet boa internet picuda do saco roxo e às vezes dá uma travada diz aí um colega que é meu meu computador tá cheio de vírus o processador tá meio mal das pernas antes de mostrar meu lucro total tá isso aqui ó isso aqui é o meu lucro total que eu fechei o mês então nem sabia que tinha ganho tanto mas eu operei ações e tudo mais tá eu vou colocar só no mini índice para gente ver que foi o in j19 né é isso é que teve um pouco de cada um né o in m o in m19 fechei ó com um prejuízo total no mês de cinquenta e um mil setecentos e noventa e dois tá meu meu prejuízo final entre ganhos e perdas e tudo mais no mini índice foi de cinquenta e um mil cinquenta e dois pau perdi aqui de mini índice tá muito bem e o meu meu total do mês aqui é operando tudo isso operando de ações ex-ambev b3 se 3 banco do brasil bradesco card 3 que eu não sei o que que é ccr o atriz sirela embraer é energias brasil gerdau hgtx 3 itaúsa itube 4 merda tirei o negócio aqui itube 4 vamo ver que mais que eu negociei isso aqui foi todas as ações que eu negociei lojas americanas lojas renner marfig petrobras marcopolo essa aqui é pss a 13 a porto seguro rente 13 a localiza samb 11 santander a tim telefonia tupi a vale a weg e estamos aqui então o in m foi o que eu tomei né com cinquenta e um mil fechei com prejuízo vamos ver o in jota então vai ficar tudo preto no branco eu consegui fazer 24 mil no mini índice no in jota tá e no total do frigiro dos ovos tá eu nem tinha visto que tinha dado tanto terminei com 319 cruzeiros no bolso certo então no montante geral foi ótimo mas no mini índice foi terrível certo faz parte faz parte eu já tive perdas quando eu comecei lá e recuperei tudo certo então eu sugiro pra quem perdeu mais do que deveria no mini índice que faça um gerenciamento de risco e não coloque todo o seu patrimônio em jogo eu vi várias pessoas tá colocando todo o seu patrimônio né e eu venho falando há meses pessoal olha o método não é infalível e até amigos meus fizeram a mesma coisa amigo pessoal meu que vem na minha casa fez a mesma coisa de pegar e colocar todo o patrimônio o cara não é infalível coloca um terço coloca uma parte faz esse gerenciamento que nem eu digo ali no curso coloca de dois a três mil pra gerenciar cada cada contrato por quê? porque a perda foi de mil e duzentos reais nesse dia é mil e duzentos reais não foi cinquenta e sessenta mil que nem eu perdi foi de mil e duzentos reais então se tu tivesse com três mil reais ou dois mil reais ainda te sobraria caixa pra te operar daí alguém vai dizer assim ah mas segunda deu perda deu perda em outro horário não no mesmo não no mesmo método são coisas diferentes e mesmo assim a perda de segunda foi de quarenta reais então tu teria uma perda de mil se tu tivesse operado os dois metros e tudo mais tu teria perdido mil duzentos e quarenta só que tu teria ganho cinquenta dias pra trás então não tem como tu fechar no prejuízo só fechou no prejuízo pessoas que fizeram como eu fiz de entrar muito alavancado totalmente não é fora tá dentro do método faz parte só que o método está extremamente eu comecei a vender dia primeiro de fevereiro hoje dia primeiro de março ele está extremamente positivo quem colocou seu dinheiro lá e seguiu toda a regra como tem que ser no dia de hoje dobrou o dinheiro com total certeza e se alguém tiver dúvida eu tenho como provar tudo também porque eu tenho tudo aqui registrado não tem não tem nada aqui que ah mas ele mentiu isso não pode ir pode me chamar no e-mail no whatsapp da puta que pariu do jeito que quiser eu tenho como comprovar tudinho aqui que está tudo aberto só me dizer o que quer que mostre aqui tá aí tá na tela pra vocês aí tá gurizada espero ter ajudado espero ter tirado as dúvidas de quem estava com dúvida perdi também perdi sessenta e poucos mil no mini índice naquele dia e a vida que segue vamos lá no final do mês aí sai com 319 cruzeiros que já ajuda um pouquinho então é tudo mas é tem que entender uma coisa que não é um puxão de orelha tá mas é que assim uma coisa que já vai deixar claro não tem grupo de whatsapp sai de todos os grupos que eu que eu tava minha vida minha vida toda não porque eu sempre detestei grupo de whatsapp eu não gosto de grupo de whatsapp se tu vinha me perguntar se muita gente vinha me perguntar Thomas como é que bah me dá uma ideia eu tô no fundo do poço e quero crescer na vida primeira coisa que eu vou te dar de ideia é sair de grupo de whatsapp não tem nada de bom que agregue é um se apoiando no outro é um cego conduzindo o outro e aí é um monte de informação que vai prejudicar a tua linha de raciocínio pra te buscar porque que eu ganho dinheiro na bolsa porque que eu ganho dinheiro em qualquer outro setor porque que eu ganho dinheiro no uber por enquanto que ninguém conseguia ganhar dinheiro no uber todo mundo passando necessidade porque eu sempre me foquei porque quando tinha cara que conseguia mandar 300 mensagens por dia num grupo de whatsapp eu ficava sozinho quieto na minha e falava no máximo com a minha mulher pelo whatsapp e ela ainda vinha falar comigo três vezes por dia deu já passou dos limites já falou demais não tem como falar tanto assim e ela ou como é que tá aí tá bem ok tchau e deu por que? porque se eu vou dar um exemplo lá do uber pra vocês entenderem bem eu entrei uma vez num grupo de whatsapp tá sobre os aplicativos sobre uber e vai ficar bem aqui em relação a bolsa pra vocês entenderem o que que acontecia? porque quando eu abria sobrava tempo pra olhar o que que tava rolando no grupo era só notícia ruim porque pobres pessoas medíocres pessoas fracassadas tendem a falar só coisas negativas elas falam de pessoas pessoa que fala de pessoa é fracassada ela não não agrega nada de bom pessoas que falam de de coisas são pessoas medianas pessoas que falam de projetos essa sim eu quero estar do lado então o que que acontecia num grupo de whatsapp? grupo de whatsapp? só falavam coisas negativas bah acabaram de matar o fulano não sei aonde bah morreu um motorista foi sequestrado não sei aonde mataram ele bah porque o fulano foi assaltado como é que tu ia dirigir um carro nessa condição? eu peguei e saí de todos os grupos de whatsapp porque não tinha condição psicológica de eu me manter é é é é saudável mentalmente saí dos grupos que que aconteceu? só tive vitória quando comecei a ganhar dinheiro não perdia mais tempo com aquela bosta eu cada um faz o que quiser da sua vida o grupinho é bom vai pro grupo vai pra onde quiser só acho que quem está em grupo de whatsapp dificilmente vai ganhar dinheiro porque na bolsa de valor tu tá num grupo aí tu tá ali bah primeiro grupo de whatsapp só fala merda é só bobageira depois só falam de pessoas e geralmente mal de pessoas aí o cara tá ali daí ele tá pronto pra comprar amanhã ele tá fez um projeto ele passou três dias estudando gráfico e achando ali uma maneira de comprar a Petrobras amanhã na abertura ele vai comprar que ele viu um rompimento e seguiu beleza ele fez um projeto ficou três dias fazendo aí vem um imbecil, idiota, poçal num grupo de whatsapp cara o fulano disse que a Petrobras vai cair porque o tio dele trabalha lá dentro estourou um cano, pegou fogo e não sei o que aí o cara puta merda tava com tudo pronto pra comprar amanhã e tal aí já desiste da compra não compra, não vende entende contaminou, intoxicou a mente dele beleza o que que acontece amanhã amanhã a Petrobras abre e dá um tiro pra cima sobe 10%, 20% o louco se mata o cara se mata ele porra do caralho eu fui ouvir aquele bosta aquele filho da puta e agora o troço tá subindo eu podia tá embolsando 10, 20 mil que merda isso é grupo de whatsapp fica quem quer ninguém esse país aqui é uma bosta mas vamos ser honestos ninguém é obrigado a nada aqui ninguém é obrigado a entrar na bolsa de valor ninguém é obrigado a entrar em grupo de whatsapp tudo que a gente faz aqui esse país o que ele tem de bom é que ele é livre tudo que tu faz pequeno gafanhoto é porque tu tomou essa decisão ninguém jamais nunca te obrigou te colocou uma arma na tua cabeça esse país não é com ditadura que nem lá Coréia do Norte Cuba sei lá onde sei lá porque eu nem entendo disso aí aqui graças a Deus nós somos livres e temos um livre arbítrio de tomar nossas decisões então jamais tu pode justificar qualquer erro da tua vida em cima de qualquer outra pessoa certo? então é isso aí e vamos ver se temos um vídeo de amanhã certo? eu tenho um milhão de coisas para fazer mas vou ver nem quem esteja na rua mandarei um vídeo de lá pelo celular certo? tá aí o preto no branco já tinha mostrado para vocês o fevereiro não vou estar aqui repetindo para não dar um vídeo longo quem quiser olhar os meus ganhos de fevereiro vai estar nos vídeos anteriores quem quer olhar os meus ganhos de março que deu trinta e poucos mil se eu não me engano alguma coisa assim tá nos vídeos anteriores e aqui estamos com o vídeo de o relatório que me pediram o relatório né do relatório aqui como é que é o nome desse troço aqui mesmo vamos ver aqui relatório de performance relatório de performance do profit chart que daí não tem como errar tá aí os meus ganhos e tá lá minha perda para quem não viu ainda vamos de novo olhar minha perda aqui do dia 26 que foi de 60 mil reais 60 e pouquinho tá? vamos ver aqui que vai abrir não é isso aqui para quem tá chegando agora não é isso aqui tá? quem tá chegando agora é a perda no WinJ aqui ó 62.603 cruzeiros isso foi minha perda certo? muito bem tá o preto no branco para não ficar dúvida não restar nenhuma dúvida de ninguém frisando de novo quem quiser comprar o meu curso não esqueça de ver bem aqui que eu tive uma perda alta lógico cada um tem a sua perda e tudo mais tem gente que perdeu mais que eu tem gente que perdeu menos que eu esteja ciente que é bolsa de valores não faço a menor questão de vender para ser honesto eu me arrependi de ter vendido a minha estratégia porque eu poderia estar operando hoje sozinho e acabei dissipando para um monte de pessoas que eu não gostaria que estivesse operando hoje que eu me arrependi de vender 90% dessas pessoas que compraram o meu curso eu fico muito grato por eles terem comprado fico orgulhoso que estão indo bem mas 10% uma minoria que andou perdendo dinheiro além da conta fizeram estardalhaço no mercado no YouTube e tudo mais são as pelas quais eu me arrependo de ter vendido para elas eu se eu fizer um novo eu tenho mais alguns outros métodos pelos quais eu opero se eu vender se eu vender eu vou selecionar somente pessoas que me compraram que eu tenho cadastro e vou ver uma a uma para vender para um lote pequeno de pessoas porque tem alguns indivíduos pelos quais eu nunca mais vendo até porque eu acho que eles nem sequer compraram de mim eles compartilharam grupo de WhatsApp fizeram o diabo e esse tipo de gente eu quero fora da minha vida então esteja ciente quiser comprar meu curso esteja ciente que é bolso de valor tu tem chance tu tem 50% de chance de ganhar 50% de chance de perder tá? daí vai ter gente vai dizer ah mas tu não disse que é 94% 94% de acerto é o meu método tá? nós tivemos mais de 170 180 operações não me lembro eu fiz um relatório outro dia aí e tivemos apenas hoje até hoje 3 perdas tá? então tu for percentuar 180 ganhos para 3 perdas eu não sei se vai dar aí 97% 98% deve ser a média de acerto que está dando o meu método correto? muito bem mas vai depender muito da pessoa porque ela tem que ter uma mente boa para estar gerenciando o risco vendo o que ela pode colocar quanto ela pode operar muita gente desrespeitou o vídeo vai ficar longo mas eu acho bastante instrutivo muita gente desrespeitou tudo que eu pedi no curso muita gente foi honesto comigo e disse ó Thomas teu método é tão bom tu pede para operar com 2 mil reais para cada contrato eu opero com 10 contratos eu desrespeito porque eu confio tanto no teu método eu avisei para cada um não faça isso faça exatamente como está no curso porque um dia tu pode tomar uma porrada da bolsa e ela tomar toda a tua grana e aconteceu isso com esses 10% de perder o seu dinheiro infelizmente só que esses caras abrem um bocão e fazem os tardalhaços dos infernos pelo qual eu não gostei mesmo eu estou muito chateado com esse pessoal aí eles acabam estragando com o restante do pessoal que é do bem graças a Deus temos um mundo que ainda 80, 90% das pessoas são do bem e só uma temos aí uns 10% da classe podre mas que é bom porque essa classe podre que faz essas cagadas acaba a bolsa faz isso é cíclico tá é mais outra coisa que vocês precisam aprender a cada ciclo da bolsa ela limpa um pouco de operadores ela limpa aqueles operadores que tem insuficiência com indisciplina esses aí são todos limpos eles perdem dinheiro perdem dinheiro até que eles desistem então fica o mercado mais acertado porque que a bolsa faz essa limpeza isso é cíclico acontece em um determinado período que eu não sei dizer em quanto em quanto tempo mas ocorre porque aconteceu comigo e pode acontecer contigo enquanto tu for indisciplinado tu cometer erros a bolsa vai te limpar até tu desistir por que que a bolsa faz isso? porque a bolsa trabalha com tendências organizadas que seja pra baixo que seja pra cima quando entra um monte de operador bagunceiro que faz o que quer e o que não quer a bolsa começa a andar sem sincronia e isso é ruim pro mundo todo porque uma bolsa se espelha na outra e aí a bolsa do Brasil tá caindo enquanto todas as outras do mundo estão subindo e ninguém nem sabe o porquê que tá acontecendo isso entende? então a bolsa vai e começa a limpar esses mau operadores pra que o operador comece que seja um operador que ele fique mais profissional e aí a bolsa vai entrar em sincronia de novo fazendo um zigue-zague mais coordenado pra um determinado lado certo? mas isso aí vão se aprendendo ao longo do tempo eu aprendi hoje ganho dinheiro muita gente não quer aprender quer ir pelo lado errado quer ser indisciplinado então muito bem não vamos alongar mais certo? e... tá aí então minha perda pra quem queria quem achou que que eu não tinha perdido que eu tava ganhando tá aí minha perda e tudo mais e vamos nessa porque hoje é dia do trabalho e eu não gostaria de estar trabalhando aqui um abraço um bom descanso pra todos vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá